Oi gente, tudo bem com vocês? Chegamos ao décimo signo da série e hoje vamos falar de Sagitário. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, clica aqui no e-card para ver. Quem é de Sagitário nasceu mais ou menos entre 22 de novembro e 21 de dezembro e algumas características desse signo são vaidade, espontaneidade e comunicação. O símbolo astrológico desse signo é o centauro, que é um animal mitológico que é metade homem metade cavalo. Vocês vão ver aí pelo desenho que eu lerdei um pouco, desenhei o cavalo inteiro e depois apaguei a cabeça dele, né? Mas enfim... O mito do centauro representa a junção dos instintos animais com o ser humano, o ser racional. O elemento desse signo é o fogo e as principais cores são laranja, verde e violeta. E aí, gostaram? Aproveitem o restinho do vídeo e se inscreve no canal e deixe o joinha. Ah, e comenta aqui embaixo outros vídeos que você quer ver por aqui, porque a série de signos já tá acabando. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima sexta! E aí 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 E aí